Música Lá vai minha saudade, peguei uns namoros, abenço a vontade de te ver, sou um filho, abenço a minha cabeça, eu já tô tendo churras de xaqueca. Lá vem meu orgulho, perdendo a vergonha, acumando o gelo, os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, se não é bom de beber, essa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, se não é bom de beber, essa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Música Música Lá vai minha saudade, peguei uns namoros, abenço a vontade de te ver, sou um filho, abenço a minha cabeça, eu já tô tendo churras de xaqueca. Lá vem meu orgulho, perdendo a vergonha, acumando o gelo, os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, se não é bom de beber, essa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, se não é bom de beber, essa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Música 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 Cachorro, vendo a mulher mandando na fazenda aquele amoroso Olha a mulher lá Vendo a mulher mandando na fazenda aquele amoroso Cachorro, cachorro E o Franzinho correndo fez o doido Bora meu de Jeva Nilson Estúdio de Jeva Nilson Olha a sua meu de Jeva Nilson Olha a tua vida quem vê, uma bobo um homem quer ter Fica com ela, tá com o Sochi Fica com ela, tá com o Sochi Ela não perde a baladinha, também não perde a linha Já sou da aventurinha, a que ela tem aqui só pra chamar de seu E a de mim quem é, a de mim quem é, eu sou tudo sou eu Pode olhar, mas o sabor cair é minha Pode olhar, mas esse cupinho é meu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu Pode olhar, mas o sabor cair é minha Pode olhar, mas esse cupinho é meu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu E na cama o coração sou eu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu Pode olhar, mas o sabor cair é minha Pode olhar, mas esse cupinho é meu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu E na cama o coração sou eu Pode olhar, mas o sabor cair é minha Pode olhar, mas esse cupinho é meu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu Pode olhar, mas o sabor cair é minha Pode olhar, mas esse cupinho é meu Pode olhar, mas esse cupinho é meu Pode olhar, mas esse cupinho é meu É um tudo que faltava na minha vida E na cama o coração sou eu Olha o suígue Vem comigo assim Olha mais uma Pode ver o som Pode ver o som Pensar o moral Vem comigo assim É melhor copo na mão De que o alinho só no dedo Ou gemer pra bandirinho Não sei pra ser solteiro Melhor copo na mão De que o alinho só no dedo Ou gemer pra bandirinho Não sei pra ser solteiro A minha mãe vive perguntando Que eu tô solteiro Não penso em me casar Ela mandou Foi eu tomar juízo Mas quando eu tô bebendo Eu não gosto de misturar Deixei de tarapá Mas ela não me deixa Pedir um guaraná O garçom trouxe uma cerveja Sei que o casamento Ainda bem que eu acordei Minha futura esposa Já virou Foi minha ex É melhor copo na mão De que o alinho só no dedo Ou gemer pra bandirinho Nasci pra ser solteiro É melhor copo na mão De que o alinho só no dedo Ou gemer pra bandirinho Nasci pra ser solteiro É melhor copo na mão De que o alinho só no dedo O alinho só no dedo É melhor copo na mão Ou gemer pra bandirinho Ou gemer pra bandirinho Nasci pra ser solteiro É melhor copo na mão De que o alinho só no dedo É melhor copo na mão 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 Tô percebendo Que na cama não tem sentimento Nenhum momento Eu passei a me pegar bem mais que você A minha parte O que você não quis saber Eu vou sentir saudade Nem te esquecer Pois não sei Não sabe quem é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo E me deu as costas Ainda te amo Mas sou indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo E me deu as costas Ainda te amo Mas sou indo embora Bora com o Brasil Quando nós sofrer Já deixou de se encajar mais um Tô percebendo Que na cama não tem sentimento Nenhum momento Eu passei a me pegar bem mais que você A minha parte O que você não quis saber Eu vou sentir saudade Nem te esquecer Pois não sabe quem é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me jogou tudo o mundo E me deu as costas Ainda te amo Mas sou indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo E me deu as costas Ainda te amo Mas sou indo embora O nosso beijo já deixou de chegar lá pra cima Eu percebendo Na cama Hoje é falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo E me deu as costas Ainda te amo Mas sou indo embora Música 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 Bora meu raqueiro Bora todos os parceiros Tiago Leal Doutor Tiago Leal Moral Temos junto e misturado Para então sem controle Tietê Evanguos gravando tudo Com o pranjinho Ao vivo junto e misturado Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Edson É o nome dele Eva Nilson C10 O Moral do Brasil Você me dá atenção Então me escute O que eu vou dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro E minha voz é graça Eu não sou doutor Tão pouco de engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo e guerreiro Ele sororou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Divacado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Só quero é você Eu sou do bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa A santa beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escute O que eu vou dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Eu venho da roça Eu venho da roça Eu não sou doutor Eu venho da roça Eu venho da roça Eu sou filho do mato Eu venho da roça Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Eu venho da roça Eu não sou doutor Galera de Aliópolis Galera de Sofá Tamo junto e me chora Vendo dinheiro pra gente Ele não quer dinheiro Só quero é você Só quero é você Ó meu parceiro Zequinha Toca aí no Bavini Eu sou do bem A gente não tem nada a ver Comigo assim Eu sei que às vezes a distância nos recebe E me coloca em desilhos, amor Mas isso não é motivo pra separação E na verdade é combustível na relação Toda noite eu tô molhando a sua foto No papel, parede, no meu celular Sei não, mas óbvio diz Que um dia a gente ia ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como as águas do mar Eu sei que às vezes a distância nos recebe E coloca em desilhos, amor Mas isso não é motivo pra separação E na verdade é combustível na relação Aperta um pouco bolhando a sua foto No papel, parede, no meu celular Sei não, mas óbvio diz Que um dia a gente ia ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com as águas do mar 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 E se sabe naquas do mar Se sabe naquinas do mar Não me interessa Sabe por que Eu não te largo Se eu faço Sou muito engordecido Sabe por que Você não me deixa É que eu me surro Romance com safadeza Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Vai me beijar Bora, pegue o dia, vai isso Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Vai me beijar Eu te amo Muita gente sabe 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 Tome Pobre Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade Só na hora do prazer Traz você Gostosa Se sobe Dessa ferra Se sabe Na tempira Não me interessa Sabe por que Eu não te largo Se eu faço Sou muito engordensado Sabe por que Você não me deixa Eu me surro Mas com safadeza Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Quarto Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Quarto Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Quarto Vai me beijar O que é que eu faço A gente vai lançando Quarto Quer dizer, menino? Olha, mais uma Comigo assim Mais fora de dor Eu vou logo avisando que não tenho namorada É de tinta, tinta, bonita em cima de mim É de tinta, tinta, pode dar Eu vou logo avisando que não tenho namorada É de tinta, tinta, pode dar em cima de mim É de tinta, tinta, pode dar em cima de mim É de tinta, tinta, bora no chuinho Eu vou logo avisando que não tenho namorada É de tinta, tinta, pode dar em cima de mim É de tinta, tinta, pode dar em cima de mim É de tinta, tinta, pode dar em cima de mim Ficou comigo só uma vez agora, tá tirando um onda Vou logo avisando que não tenho namorada É de tinta, tinta, tem tinta, 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 é de tinta, de tinta, tinta diz Olha que é din, 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 pode ter cima de mim É din, 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 pode ter cima de mim É din, 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 pode ter cima de mim É din, 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 bora no suí Tô comigo, sou a mesma, agora tá tirando embora Ô, tá pensando que você não vai me adorar Ô, tá pensando que você não vai me adorar Ô, tá pensando que você não vai me adorar Bora comigo assim, ó Vai no suí Olha que é din, 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 pode ter cima de mim É din, 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 pode ter cima de mim É din, 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 pode ter cima de mim Aqui nós faz o pincel de frente verir Vai no suí Olha mais uma pra tocar nos paredões Paredão sem controle Paredão de pais e filhos Paredão da carne Paredão sem limites Meu pastor, nós somos amortos Paredão RR Vem comigo assim Sem olhar não nega Quando a gente se encontra Você se encabeça, se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo Pra te ter toda nua Mas na verdade é que você Nunca me esqueceu Bora paredão DJ Denis Toca comigo assim Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Então não me esqueceu Então não me esqueceu Então não me esqueceu Então não me esqueceu Porque seu coração é meu Bora meu DJ Sem olhar não nega Quanto a gente se encontra A moça sem cabeça Se entrega sem querer Paredão do Naldo Só de qualidade Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda nua Só pra te ter toda nua Mas na verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais eu Porque seu coração Que o nome dele é meu som Sem olhar não nega Quando a gente se encontra A moça sem cabeça Se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quem começa Se quer saber Então vou te dizer Você tá beijando Uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Pra te ter toda nua Mas na verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas eu quero mais eu Ele tá no meu lugar Mas eu quero mais eu Ele tá no meu Estoura e vai dar esse som Black show Ele tá no meu lugar Mas eu quero mais eu Ele tá no meu lugar Mas eu quero mais eu Ele tá no meu lugar Mas eu quero mais eu Porque seu coração Olha o que é jeito pra mim Vai estourar nos varedões Menino Olha mais uma Bora meu vaqueiro Bora com o brazinho Do deserto do brazinho Olha aqui Ei, 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 ei Ei, ei, ei Oi, acelo Cavalo Vai que Começo Uma vaqueira Ei, ei, ei Ei, ei Oi, adorfinha Mais ou menos Você não troco nada Ei, ei, ei Ei, ei Oi, acelo Cavalo Vai que Começo Uma vaqueira Ei, ei, ei Bora, Bruno Bora, Dória Eu sou uma vaqueira Poder que me faz o ar A minha alegria Doer que me faz o ar Bebe sem ver Que ela Diga com os roubados Pois tem que me faz o ar A minha alegria Doer que me faz o ar Dá pra banho de suor Ei, ei, ei Oi, acelo Cavalo Vai que Começo Uma vaqueira Ô, meu Vem, dia Mais ou menos Você não troco Nada Olha aqui Ei, ei, ei Oi, acelo Cavalo Vai que Começo Uma vaqueira Ei, ei, ei Oi, acelo Vem, dia Mais ou menos Bora, sua Fodeira Eu tô subindo na minha vida Pois tem que me faz o ar A minha alegria Doer que me faz o ar Bebe sem ver Já gelar Tira com os roubados Vai, me subiu Pois tem que me faz o ar A minha alegria Doer que me faz o ar Tá quieto E vou pesar De salão Toma de um gosto Toma banho De suor Pede sem ver De nada Tira com os roubados Já sou a vento Pleno Agravar o sol Son E, ei, ei, ei Oi, acelo Cavalo Vai que Começo Uma vaqueira Ô, meu Vem, dia Mais ou menos Você não tá Com nada Olha aqui Ei, ei Oi, acelo Cavalo Vai que Começo Uma vaqueira Ô, meu Vem, dia Mais ou menos Você não tá Com nada Olha aqui Ei, ei, ei Ei, ei Voy a hacer Uma vaqueira Que eu começo Uma vaqueira Ei, ei, ei Ei, ei Voy a toque Eu vou saber Eu vou pensar Outra puna Bora, meu E essa daqui É a música do Bebo É pra chorar Lembrando o seu classe de Evanilson Relembrando o sucesso Vai superir Vai fazer assim, ó Vai Vem comigo assim Eu bebo todo dia Eu bebo todo dia Só não tenho onde beber Eu bebo Acaba assim Eu bebo até morrer Eu vou me embriagar Nessa bodeca Tudo não vou pagar Nessa bodeca Sinto na mesa de bar Eu tomo uma, duas, três, quatro, cinco e seis Bebo até dez quando estou invocado Bebo até dez quando estou invocado Se tem que cultivar Eu bebo pra torcer Bebo se ganhar Também bebo se perder Se é doce é dobrar O valor é gelada É uma pinga da boa Com licença O valor é gelada Eu sento na mesa de bar, eu tomo uma, duas e três e quatro e cinco e seis Eu bebo até dez quando eu sou Cadê o bebo? Cadê o bebo? Cadê o bebo? Quando eu sou invocado Eu bebo até dez, quero ver o bebinho, quero ver o bebinho Bebo até dez quando eu sou invocado Bora galera do corote, galera do corote gosta Se tem futebol, eu bebo pra torcer Bebo se ganhar, tá bebendo se perder Se a nossa dobrar, uma loura gelada É uma amiga da boa, comigo sim Uma loura gelada Eu sento na mesa de bar, eu tomo uma, duas e três e quatro e cinco e seis Eu bebo até dez quando eu sou invocado Eu bebo até dez quando eu sou invocado Bebo até dez, bora no pijeiro, vai Se tem futebol, eu bebo pra torcer Bebo se ganhar, tá bebendo se perder Se o jogo empata, a torcer é dobrada É uma pinga da boa, com uma loura gelada Sento na mesa de um bar, eu tomo uma, duas e três e quatro e cinco e seis Eu bebo até dez quando eu sou invocado Eu bebo até dez, bora bebê, bora bebê, vai comigo Essa daqui é a composição, meu parceiro é Luiz Hoje eu vou pra vaquejada Hoje eu vou pra vaquejada, mas não vou levar você Hoje eu caio na farra e não quero nem saber Se você brigar comigo, voto e torno bebê Bora no pijeiro Vai no suí Vou pegar o meu cavalo e minha cela vacia Hoje eu caio na canaia, hoje eu só quero alegria Hoje eu só volto pra casa, bora amanhecer o dia Tô cansado de você, eu já vi me injuriado Se quiser pode ir embora, esquecer o passado Vou viver de vaquejada e viver apaixonado Você não gosta de mim e só deixa em brigar Agora me invoquei, agora vou lhe mostrar Já que mexeu com fogo, agora vai se queimar Pode quebrar aliança, e eu já quebrei a minha Tu vem rindo, vai na fala, eu vou quebrando a cozinha Já peguei o trem errado, vou até o fim da linha Mas nunca vou esquecer da nossa desunião Tu vai quebrando a cama, eu vou quebrando o colchão Agora procura esquecer a nossa separação Agora estamos largados, isso já tá decidido Eu já tô preocupado, tô brigando comigo Você pra todo, agora colhe o castigo Agora estamos largados, isso já tá decidido Eu já tô preocupado, tô brigando comigo Quando tô pegado, agora colhe o castigo A tua autoridade não me dava explicação E só brigava comigo, só queria ter razão Cada dito que tu dava, cortava meu coração Mas Jesus me abençoou, e me deu uma saída Saí do espaço das ferras, tentei com uma nova vida É melhor viver sozinho, tentei com uma mulher bandida Mas Jesus me abençoou, e me deu uma saída Saí do espaço das ferras, tentei com uma nova vida É melhor viver sozinho, tentei com uma mulher bandida Mas Jesus me abençoou, e me deu uma saída Saí do espaço das ferras, tentei com uma nova vida É melhor viver sozinho, tentei com uma mulher bandida Agora meu vaqueiro Agora estamos largados, isso já tá decidido Eu ia brincando com o lado, você brigando comigo Você plantou pecado, agora colhe o castigo A tua autoridade não me dava explicação Você brilhava comigo, só queria ter razão Cada grito que tu dava, cortava meu coração Mas Jesus me abençoou, e me deu uma saída Saí do espaço das ferras, tentei com uma nova vida É melhor viver sozinho, tentei com uma mulher bandida Mas Jesus me abençoou, e me deu uma saída Saí dos braços da fera, entrei com uma nova vida É melhor viver sozinho, tentei com uma mulher bandida Por Alvino Vaqueiro Mas Jesus me abençoou, e me deu uma saída Saí do braço da fera, entrei com uma nova vida É melhor viver sozinho, tentei com uma mulher bandida Bora meu vaqueiro, bora meu vaqueiro Essa aí, bora meu DJ Bora meu DJ moral Vai meu DJ, grava na ao vivo Bora no piseiro E o nome dele é Aguinson Toca no som de Andir, menino Essa daqui é pra tocar nos paredões Sem controle Paredão Paz e Filhos Paredão da Carne Paredão Sem Limites Alcima Motos Paredão R.E. Meu parceiro Ricardo Leal Moral Paredão do DJ Denis Paredão do Naldo E de som Meu parceiro Edinson Ismael Mesário DJ Evanilson Estúdio de Evanilson Meu DJ moral Ismael Sonda Doblou Tamo junto e misturado Meu parceiro Valdeci Toca Valdeci Na Black Show, menino Vem comigo assim Bora no swing Eu vou acerto o piseiro Valeu menino Mais um CD novo Titi Evandro Escrevando ao vivo Esse é bora Bora meu DJ Vai pro piseiro Vai, vai Bora meu swing Vai Pra sonar Vai, vai Você calitrou Galá de jardim Galá de piranga Moral É tudo Paz Boa Viça Gato Paz Boa Viça Tamo junto Vicionar Bora minha turma Moral Galá de São João Vai Jota A turma do comitê Essa toca o franzinho Bora no piseiro Bora indo em som Esse é moral Olha o piseiro Só foda Só foda Não vai Moral Bora meu DJ É fazer seu show Esse é moral Vai, vai Periquito, periquito, bai, sui E o DJ mora, gravando ao vivo Botação, gravações É Fizeiro Bora pro Suígui, trabalha lá Essa é Pai, só nós palhares dois